Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ligou hoje para o prefeito de Janaúba, em Minas Gerais, para prestar solidariedade às vítimas de um incêndio criminoso em uma creche da cidade e colocar o governo à disposição da prefeitura após a tragédia. O ministério ofereceu ajuda financeira, envio de materiais hospitalares e apoio técnico para o tratamento das vítimas. Até o momento, oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A tragédia foi causada pelo vigia da creche, que ateou fogo em crianças, professores e no próprio corpo. Este é o mês do Outubro Rosa, a campanha para conscientizar sobre o câncer de mama. Só em 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer, quase 58 mil casos foram diagnosticados no Brasil. Mas, depois do susto com a notícia da doença, é possível recomeçar. Pacientes do SUS no Rio de Janeiro contam como encontraram apoio na rede pública de saúde. Há cerca de dois anos, Elisabeth encontrou um caroço no seio. Com os exames, veio o diagnóstico. Chorei, o médico pegou nas minhas mãos e falou que eu tinha 99% de chance de viver. Isso porque estava no início e foi precoce. Por ter sido descoberto no início, Elisabeth conseguiu fazer a reconstrução do seio, junto com a cirurgia da retirada do tumor. Além da mastectomia, o Sistema Único de Saúde também oferece a reconstrução mamária. Aqui no Rio de Janeiro, quatro hospitais federais fazem esse tipo de procedimento. Só no primeiro semestre deste ano, foram 32 cirurgias. 15% a mais que no mesmo período do ano passado. Na maioria das vezes, a gente faz uma reconstrução tardia, depois que o tratamento do câncer está finalizado. Mas em casos selecionados, é possível fazer a reconstrução imediata. A mulher que tem reconstrução mamária, ela tem a autoimagem dela preservada. Permite ela virar a página do câncer e restabelecer uma vida social plena. E o acompanhamento das mulheres com câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde vai além. O grupo Amigas do Peito, por exemplo, foi formado por iniciativa das pacientes. Há mais de 10 anos e se desenvolveu com o apoio do Hospital Federal. Além das voluntárias que trabalham com artesanato, uma equipe com vários profissionais como terapeuta e fisioterapeuta garante o atendimento integral. Roseli, que teve câncer de mama em 2006, conta que a vida desmoronou com a notícia da doença. A superação veio graças ao apoio que recebeu do grupo. Ali você começa a conversar e vai, e vai. E isso foi me ajudando muito. Tanto eu descobri o meu corpo pessoal, né, quanto saber lidar com as coisas em casa. Durante os encontros semanais, as pacientes apoiam umas às outras com atividades que vão desde rodas de conversa até oficinas de artesanato. Ali elas compartilhavam emoções, compartilhavam de que forma cada uma estava enfrentando a sua doença. Dez anos após a cirurgia da retirada da mama, Roseli não teve apenas o seio reconstruído. Criou uma nova maneira de se sustentar e conseguiu garantir a entrada da filha na faculdade. Artesanato hoje é uma outra parte de renda também que me gera, né, que a minha filha, assim, você precisa, a sua filha faz faculdade, você precisa comprar material, isso já é uma renda extra onde eu deixo para ela. Isso aqui, para mim, hoje, é a minha segunda casa, entendeu? Eu não consigo ficar fora daqui. Em outubro, o programa Criança Feliz completa um ano. Criado para apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil de crianças com até três anos, ele já atende mais de 40 mil famílias em todo o país. Com orientações sobre saúde, educação e ações para a superação da pobreza, o Criança Feliz teve um investimento de 300 milhões de reais em 2017. Para 2018, a expectativa é que o programa receba mais de um bilhão de reais para atender cerca de 4 milhões de crianças no país. Dona Erenilza, de 37 anos, é mãe de nove filhos. Ela conta que conheceu o Criança Feliz quando estava no hospital para dar à luz a pequena Bianca, hoje com apenas 15 dias. Ficou sabendo que os cuidados com a criança nos primeiros mil dias de vida são de muita importância para a saúde mental e emocional. De lá para cá, ela já recebeu duas visitas do programa. E o que a monitora ensina, ajuda Erenilza a dar para a filha a oportunidade de se desenvolver plenamente. E o benefício acaba sendo para toda a família. Hoje a atividade que eu trouxe para você, desenvolver com ela, é uma atividade sobre nitidez. Porque a gente sabe que crianças aproximadamente com três meses de... com três semanas de idade, ela não enxerga, não enxerga direito. Ou seja, com esse empenho de estímulo, ela vai aprender a focar. Eu não conversava com meus filhos, eu não tinha paciência de comunicar com eles, tirar aquela horinha para eles. Agora eu estou tirando a hora para eles, conversar com eles. É incrível a abertura das famílias para o programa. Todos abraçaram o programa de uma maneira incrível, que você adentra a família e pode melhorar aquela família, o que ela já tem de melhor. Nessa questão de tempo, de estimular os filhos, sentar numa rodinha de conversa, que às vezes não tem tempo. O Criança Feliz já tem a adesão de 2.615 municípios em todos os estados. E em cerca de 700 cidades, a visitação domiciliar já foi iniciada. Aqui no município de Águas Lindas, por exemplo, município pequeno, perto de Brasília, a tarefa dos visitadores é atender 85 famílias. O programa, que é voltado para crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e para crianças de até 6 anos que recebem o benefício da prestação continuada, teve investimentos de 300 milhões de reais em 2017. Para 2018, o investimento será de mais de um bilhão de reais. Até agora, são mais de 40 mil atendidos em todo o país. Números que o ministro do Desenvolvimento Social comemorou. Essas crianças vão ter um desenvolvimento melhor, vão chegar na escola em melhores condições que seus pais chegaram, em termos de capacidade de aprender, vão ter mais escolaridade e no futuro vão ter uma renda melhor que a dos seus pais e vão ajudar a família a sair da pobreza. É um programa de longo prazo para mudar, para reduzir a pobreza no Brasil. A primeira-dama e embaixadora do Criança Feliz, Marcela Temer, acompanhou uma visita na casa de Raquel e Simval. Ela é dona de casa e ele é vendedor de balas. O casal tem três filhas. A mais nova é a pequena Maísa, de um ano e dez meses. Ao final da visita, Marcela Temer falou sobre a importância dos cuidados com a criança nos primeiros mil dias de vida. Há um ano o programa Criança Feliz foi lançado e poder ver de perto o programa concretizado é gratificante e foi emocionante. E o mais importante é ver as famílias recebendo os visitadores. Eu quero registrar também a importância dos visitadores do programa Criança Feliz. Eles são a força do programa e junto com as famílias que são beneficiadas. O Criança Feliz pode ser definido como um programa que dá orientações sobre saúde, educação, cultura, garantia dos direitos e ações para a superação da pobreza. Mas para as mães Raquel e Erelilza, tem outro significado. Curiosidade é ver a minha filha crescendo, mas evoluída, ficando para trás das crianças. Realmente não tenho família. A minha família é meus filhos, né? E aqui em Guarulho ainda eu não conheço ninguém. Então o projeto é como se fosse minha nova família. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto